E aí, pronto, beleza, vai dar certo, vai dar certo, pra todos os carros passarem, pronto, aí todos os carros de moto vão passando, né? A festa é sua, Quaraçu! E aí, pessoal da lateral, pra subir tudo no jardim, pessoal da lateral, pra subir tudo no jardim, aí, ó, e pessoal da lateral, pra passar todo no jardim, lá, ó. Quaraçu, a festa é sua! É a festa mais bonita e esperada do ano! Tá certo? Atenção, Cavaleiros, que tá sem camisa, tem camisa aí, pra poder ver, tá certo? Pra Cavaleiros, que tá sem camisa! Tão passando, Quaraçu, entregando a você a sua festa! A festa mais esperada e bonita do ano! Cheguei! E quando eu chego, é porque a festa é boa, a festa é bonita, é a festa planejada pra vocês, pra nossa comunidade, é a festa bonita! Receba, Quaraçu! Chora, abraçando! Fechando! Fechando! Abraça o poder aí! Bora, Paulina, agarra! Relaxa, vamos! Tá chegando! Tá chegando! Tá chegando! Tá chegando! Eu cheguei! Eu cheguei pra entregar pra essa comunidade maravilhosa, a sua festa, a festa mais esperada do ano! A sua décima, Cavaleiros! A festa é sua, Quaraçu! É pra todos os nossos amigos, pra todos aqueles que vêm pra voltar, nos causar grande emoção! Olha a fila, pessoal! Segura aí dois de dois! A festa é sua, Quaraçu! A festa é sua bonita e a cena já vem depois! O bailão tá preparado, o joão fica na praça, o trote, diga logo que a rede é a sua vida! Cuida daqui de ninguém, que vai ser doce aí! Você está com força nas costas aí, tá? Tá? Está com força nas costas, você vê que... Você está com força nas costas, você vê que... Você está com força nas costas, você vê que... Você está com força nas costas, você vê que... Música Música Você quer dançar coladinho? É pra dançar colado, brudinho Brudinho, brudinho De paixão, meu bem-vente Celerar de um sonho, meu bem-vente Esses dias tem repartado, tudo é o meio do meu sonho Música 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 Legenda por Sônia Ruberti